E aí gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist sobre teoria da integração da informação. E no último vídeo a gente viu daquela questão de um provador de vinhos, né? Ou um provador de perfumes que ele tem que treinar, né? Através da experiência, né? De contato com esses materiais por bastante tempo, né? O cara com vinho, ele vai constantemente estar bebendo vinho, vários tipos, tentando entender a composição e como eles são feitos. Então ele também vai ter que estudar como é composto o vinho, né? Ele é feito e tal, para saber mais. Mas no fim, a parte da experiência de realmente conseguir discernir um ou outro. E também do perfume, mesma coisa com a experiência, né? Você tendo contato com esses materiais de forma até profissional, você consegue ter mais agilidade para entender como eles funcionam e saber se está bom ou não, se está de qualidade ou não, um perfume ou um vinho. E tudo isso daqui tem a ver com os sentidos a nosso redor, né? Que a gente já viu nos últimos vídeos. E aqui ele vai falar sobre qualha space. Nesse caso, dividido em 10 bits. Então aqui eles usam na questão do cérebro, talvez até de forma abstrata, como zeros e uns, né? Forma binária, que é usada em computadores. E aqui a gente vai ver, na parte A, um campo que tem elementos geométricos, né? E acho que eu notei aqui as coisas relacionadas a cada um, né? Não, acho que isso aqui é a outra parte. Tem outra parte que vai ter uma imagem que eu vou ter que explicar as coisas um pouco mais detalhadas. Aqui, na verdade, é só pegar o número de FI, né? Que vai ser o número relacionado à integração da informação. Lembrando que FI define o campo relacionado à integração da informação, né? A capacidade desse sistema de se integrar. Nesse caso, um cérebro, de um ser humano, um ser vivo. E nesse caso, na primeira parte ali, o sistema em si, ele vai ter quatro elementos em que o elemento 1 vai se comunicar com outros três elementos, o 3, o 2 e o 4. Dentro desse campo, desse círculo aí geométrico, né? E na parte B, né? Outra forma de comunicação do sistema. Então, basicamente, o que eles estão tentando escrever de forma totalmente abstrata, tá? Isso aqui é totalmente abstrata, é a forma como a qualia ocorre no cérebro, né? Porque a qualia, lembra, que tem a ver com a consciência, né? Tem a ver com a vermelhidão do vermelho que a gente fala toda hora, né? Da experiência ser única, né? Uma coisa totalmente única. Sei lá, milhares de pessoas vão pro mesmo jogo de futebol, mas a experiência de cada um é diferente. Seja espacial, literalmente, né? Um cara tá no garrafão, outro tá mais perto do campo, outro tá no camarote. Mas nem é só isso. O cara que tá no camarote, todo mundo tem uma experiência diferente. Todo mundo interpreta aquele jogo. Algumas pessoas nem queria estar de direita. Foi só pra tirar foto, Instagram, só ficar tirando foto e nem ver o jogo, enfim. É mais ou menos isso. A experiência de cada um é diferente. Basicamente, o que ele quer dizer aqui, não é relacionado a um jogo, né? Mas relacionado à capacidade de um sistema de integrar a informação, ele vai ter formas de comunicação diferentes, em que, dentro desse espaço geométrico, ele vai conseguir integrar a informação. Nesse caso, a única parte que vai integrar a informação é essa parte em cinza, né? E aí, depois, ele vai explicar um pouco relacionado à consciência na antiguidade. Aqui, eu só vou pegar bem assim, bem assim de forma simples, porque a gente vai fazer vídeos no futuro, né? Vai ser uma série até maior que essa, sobre a opinião de Platão, Aristóteles, Cícero, entre outros filósofos importantes da época pré-socrática e da época socrática, pós-socrática, enfim. A gente vai ver mais pra frente o que eles pensavam da consciência. Nem tudo vai ser útil, tá? Até Descartes, que é um pouco, bem mais recente, ainda com os estudos na neurociência não existem ainda, né? Porque a neurociência é um estudo bem novo, né? Sobre a mente, sobre a consciência, é um estudo já antigo. Tem muito material na sala. Mas sobre neurociência, na parte científica, né? É uma coisa um pouco mais nova. Então, a gente vai ver umas coisas bem estranhas, né? Dá pra ver, por exemplo, que os... Tá escrito aí, né? Que os anciões, né? Os filósofos gregos antigos, né? Eu falei ancião sem querer. É que eu vim antes, antes ali. Eu meio que grudei. É, disputavam se a consciência estava nos pulmões, ou no coração, ou no cérebro. Então dá pra ver o nível aí de... Na questão do entendimento deles naquela época desse assunto. Porque é um assunto por viés totalmente necessitável de tecnologia e entendimento de como entender o cérebro da forma que a gente tem de hoje, né? A gente tem várias áreas que contribuem para a neurociência, como a genética, como equipamentos como ressonância magnética, emissão de positrons, enfim, coisas que eles não tinham naquela época, né? Então, é... Mas eles começaram essa discussão. Eu acho que se a gente discute esse assunto hoje é porque eles colocaram também a fundação para esse assunto, né? Então, acho que a teoria da consciência naquela época era mais algo, obviamente, é... Sabe? Na base da filosofia mesmo, da parte da discussão, né? Nossa, onde está o que faz o ser humano, sabe, vivo? Aí eu não poderia falar do pulmão, né? Que eu sei o pulmão, a gente morre, então deve ser aí. Coração. Aí eu tô pra falar, não, é o cérebro, é os caras... Aí eu imagino os caras falando, não, no cérebro, nada a ver, cara. Eu imagino os caras falando... Mas aí tá falando que... Porque provavelmente tinha os caras que disputavam, né? Aqueles caras... Aquele grupo que falava, não, tá no coração. Ah, não, tá no cérebro, ah, não, tá no pulmão. Mas, enfim... Aí vai falar que a proeminência do cérebro agora está sem disputas, né? E que cientistas estão tentando estabelecer quais partes do cérebro é importante. Então, beleza, a gente sabe que o cérebro é onde reside a consciência, né? Se eu cortar, sei lá, se alguém perder a perna, o braço, ele não vai ficar inconsciente, em coma. Pô, o cara quebrou o braço e ficou em coma. Aí a pessoa não vai se fazer sentido, né? Porque não está ali, né? O que faz a gente consciente. Então, só que... Não adianta a gente saber só que o cérebro é o que faz isso. Mas você sabe que parte do cérebro, que áreas específicas que vão ser importantes para a consciência. Especificamente, sempre em todos os artigos eu tenho visto, que o tálanos, né? A área ali, ao redor do tálanos, é a mais proeminente nesse assunto. E aí, será que a consciência está centrada no tálanos, né? Que a gente já vê uma foto mais pra frente. Primeiramente, ali na parte A desse parágrafo, ele vai dizer que imagens do tipo de eletrofísicas, né? Como EEG, né? Estudos relacionados a isso, né? Indicam que a atividade neural correlaciona com a experiência consciente. É, isso daí é totalmente... faz sentido, né? Se eu tô jogando futebol, eu tô jogando videogame, eu tô falando com alguém... É óbvio que a atividade vai ser diferente em diferentes atividades, né? Seu cérebro vai ter que usar outras formas de experienciar aquilo. De forma que ele consiga fazer tudo com a performance máxima, né? Então, quando você joga xadrez, futebol, vôlei, enfim... A sua atividade neural, obviamente, vai ser diferente. De quando você tá conversando com uma pessoa sentada num parque, com uma brisa suave, frio... É bem diferente o que tá acontecendo, né? E na parte vermelha, ele vai dizer que poderia aparecer, né? Entretanto, que a essência neural da consciência... Eu já até falei porque eu tô traduzindo como essência, essa parte substrata aí... Que a essência da atividade neural, né? Da consciência, né? Seria distribuída na rede do tálamos, né? Eu acho que é melhor pra dizer assim... Na rede do tálamos, né? Ali nas partes conectadas ao tálamos. E que não deveria haver nenhuma área córtica... Onde tudo se integra... Não existe nenhuma área no cérebro que integraria isso como um todo. No sentido de não ter um botão assim que você fala... Não, aqui que eu desligo a consciência. Eu disse que não tem botão... Tipo, não tem uma área específica que você tira e você fica inconsciente... Mas o tálamos e o cérebelo... Mas o tálamos... São áreas específicas pra anestesia, né? E você controla algumas... Algumas... Elementos genéticos do cérebro, né? De neurotransmissores... Como por exemplo, o neurotransmissor GABA... No receptor GABA, né? E o receptor NMDA, por exemplo... Que a gente já viu em outros artigos... Que agem na região do tálamos, né? Que você consegue bloquear a ação do tálamos... Neural no tálamos... E você deixa a pessoa inconsciente... É assim que funciona a anestesia geral, né? Você bloqueia receptores de áreas específicas do cérebro... Especificamente o tálamos... Por isso que normalmente as pessoas pensam em tálamos como... O botão que seria... Que desligaria a consciência... Mas embora o tálamos esteja... Mesmo que ele é um ator assim... Um atacante aí nessa área... Ele não seria o único... Que poderia produzir a consciência... Seria errado falar isso... É totalmente errado você dizer que o tálamos é... O que faz a experiência consciente acontecer... Mas é uma parte importante... Mas a rede geral ao longo do tálamos... Com certeza ali que a consciência ocorre... Que ela age com mais potência, você poderia dizer... E que se a gente tira a dali... Acabou, né? Você pode tirar a parte do cérebro que você vai... Você pode perder com suas motoras... Visuais, enfim... Mas é... Tem partes que você não pode cortar... Obviamente... Não pode de nenhuma forma... Danificar... Que poderia ser a rede do tálamos... Com certeza não... Enfim... Especa-se o de Tessdut... Até o próximo... Tessdut...